Ei, para de você pensar que você não vai conseguir, pois é isso que o adversário faz. Ele fala na sua mente, ele fala diante dos anjos, diante de Deus, ele vive fazendo planos para poder destruir a sua vida. Ele faz você pensar que você não vai conseguir. A maior raiva que ele tem de você é que tudo que ele faz, os planos dele, ele fala, dessa vez eu vou conseguir derrubar ele. Dessa vez eu vou fazer com que ele desista. Disse de quê? De viver. Às vezes você quer largar até mesmo sua esposa, seu esposo, o vice-versa. Não faz isso, não. Olha onde você chegou, você passou por tantas coisas, olha lá para trás, quantas coisas você passou. E hoje, pela misericórdia de Deus, você venceu, você está de pé. Agora você está pensando em desistir? Não, crê no Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a maior raiva de Satanás? É que ele faz isso tudo, mas só quando você pode até dormir, desesperado, triste, angustiado. Mas na madrugada o Senhor vem, de madrugada, e te dá força, e você levanta renovado. É isso que ele fica revoltado. Ele tem que ser derrotado mesmo e caído. Pensa nisso, seja firme, seja fiel, pois tu é um guerreiro. Tu consegue, em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém? Amém.